Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de família. Tivemos que sair um pouquinho, né? Pra gente poder pensar como fazer o telhado da nossa casinha, cara. A gente tá empenhado desde cedo. Olha só como é que tá o tempo aí, ó. Não tá boa propícia pra fazer casinha na árvore, né? Tá lisa. Tá frio, muito frio, cara. Bom, o Tectoy aqui falou pra mim que sabe um jeito de fazer esse telhado. É, tem uma ideia boa. Pode mandar pra nós, então. É assim, ó. Por exemplo, o tronco tá aqui, central, pilar. A gente vai rodear ele de trava com as madeirinhas. Dessas madeirinhas a gente vai descer os carros pra pôr a telha em cima. Só o único problema que a gente tem é como que a gente vai pregar a telha em cima. Porque não tem como subir pra cima. E se não pregar a telha e ventar, vai voar? Esse é o único problema, mas já é uma solução. Por que que tu acha que isso é um problema? Porque não tem como subir lá em cima, véi. Hã? Não tem como subir lá em cima pra pregar. Mano, deixa comigo, cara. Quando você não sabe, não bota o dedo. E não dá ideia. Ah, é. Tá ligado? Deixa pro pai. Galera, eu vou pedir pra vocês deixar o like nesse vídeo. Se inscreve no canal que é muito importante. A gente tá indo ali buscar o quê? Cogumelo? Não me fala qual que é a sua ideia. Quem é que você tá indo buscar mesmo cogumelo? Ah, vai ser. Então, amiga, finaliza no likezão. Não esquece que o Instagram estão postando tudo em tempo real lá. Fechou? À esquerda, à direita. Tudo em tempo real, minha família. Ihuhu! O casinha na árvore tá saindo aqui de hoje. Ihuhuhu! Vamos aqui, vamos meter marcha! Vou voltar pra trabalho, né, véi? Que hoje é noturno o negócio lá. Trabalho e noturno. Tá tão fazendo uma trilhazinha aqui pra dar umas parecidas, né, véi? Não é fácil, só trabalhar, só trabalhar. Ai, bicho burro. Mas é um animário. Olha lá, perdeu a tua nicotina ali, ó. Ai, tem dois mil. Vou botar, vou botar a cena na jaulinha. O que é o botar dos balneários? Olha pelos vídeos lá. Vagabundo. Então, fechou. Volta pra trabalhar lá que nós tem que elaborar o projeto. Antes que escurece, né? Ah, nesse vídeo, família, eu acho que já vamos ver nós fazendo churrasquinho lá em cima. Já encomendei a carne, tava indo lá na cidade. Os caras mataram um boi só pra nós. Acompanha, moleque dois. Vamos sair dessa floresta aqui e vamos voltar a trabalhar. Fala, meu patrão, vai. Desenrola. Você tá olhando aqui faz uma hora lá pra casinha. Não, mas é que eu tô analisando aqui a forma de nós fazer o telhado, né? E aí, como que você analisou? Nós vamos fazer... O jeito que você tá analisando vai ser errado, porque eu tenho que dar a minha palavra final. Então, fala a tua palavra final. A minha palavra final é vamos fazer o telhado. Tá, mas que forma? Tá boiado aí, ó. Mas que forma que tu quer fazer? Cara, deixa eu olhar pra casinha igual você tá fazendo aqui. Eu acho que vamos botar os travessão lá em cima. Tá. Nos quatro cantos, cortar certinho, deixar tudo do tamanho certo. Aí, fazer lá na árvore e colocar calço. Calço na árvore. Sim. E começar a trançar uma ripa, uma ripa, uma ripa. Tá. E assim vice-versa. E quantos centímetros de altura tu vai fazer? Quantos centímetros de caída? Cara, não muita caída. Acima um pouquinho. Ó, nós estamos com dois metros de caibro, certo? Nós temos dois metros de caibro. Dá pra nós fazer com dois metros e vinte de caída. Aham. E aí? Aí, dá show de bola. O que que nós podemos fazer daí? Já, começar a trabalhar. Então vamos trabalhar, vamos parar de falar. Vagabundo. Vamos. Bora, vamos lá pra cima. É, em questão de minutos anoiteceu. Já ligamos os painéis solar. Já instalamos mais um lá. Aqui já tem dois aqui em cima, né família? Tem mais um ali, mais um aqui. E um naquela direção. E eu vou falar pro inimigo que está lá um aqui no pé do pinheiro. Agora pra iluminar lá pra baixo. Quase um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete painéis solar. Eu vou só pegar as madeiras aqui. E agora nós vamos começar a jogar as telhas por cima aí. Fechou família? Vamos que vamos. A noite é bem mais difícil de trabalhar a fábrica. Jesus, a mata. Eu estou em cima dessa caixa aqui. Estão começando a pegar as traves agora. Para soltar o telhado. Eu peguei a prática no martelo, porque senão já ia ligar só o meu dedo. Então ficou bem definido, já sabe o telhado, gentão? Acho que vai me dar calor agora. Só pedir aí. Só pedir. Tá reto, mano? Tá bom? Tá. Alinhado. E aí E aí E aí E aí Bom família, a gente chegou a conclusão que faltou a nossa prego Agora a gente vai já jogar as internit E faltou prego de ponte Aqui, deixa eu ver se dá pra ver Aqui não tá minha mão família Temos que ter o máximo de peso Bem aqui no pismico Sem prego de ponte não dá pra continuar Então vamos fazer o seguinte família Hoje é sábado Fecha tudo aqui, até o Cauê que trabalha Numa casa de construção Lá a gente já fechou No sábado a gente fecha as seis Vamos numa outra cidade grande Ver se a gente consegue encontrar Porque amanhã é domingo É, mas não vai resolver Vamos parar a construção, vamos atrás de recursos Tem que ter prego de ponte Mais um pacote daria pra nós fechar a obra Fechou família, então eu vou pedir pra vocês já deixar o like Finaliza aí Que é muito importante E quem sabe hoje ainda a gente vai lançar um churrascão aqui E vamos passar uma Não tem como passar uma noite porque não tem cobertura Mas não tá chovendo Mas sim, vamos pra cidade Comprar as coisas que precisa Lógico Então fechou família, finaliza no like Deixa nos comentários e uma ideia pra gente Não sei se a gente tá fazendo errado Se a gente tá fazendo certo É muito importante a opinião de vocês Fechou? E Instagram Não esquece de seguir família Eu vou ficando por aqui não Valeu, tchau E aí Tchau 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 É isso família Tamo trabalhando a milhão aqui Pra gente poder concluir aquela casinha Só que essa aqui tem que sair fora Então Os amigos tá desmanchando já o telhado ali Na verdade eu e os amigos né E vamos botar abaixo Porque a gente precisa dessas vigas aqui Ah tu chegou agora mano Então vamos lá Ok família Terminamos de fazer esse lado aqui Tá bem seguro acredito eu Por enquanto eu não vou andar ali ainda Amanhã né Com mais certeza Amarrado né Aí eu testo dando pulo Família é isso aí o processo Vocês vão acompanhar do começo ao fim E vai dar muito trabalho Mas eu peço a ajuda de vocês Deixa o like Que é muito importante E comenta no vídeo E uma ideia Pra gente poder fazer Você que entende um pouco de casinha O cara que é experiente Um pouco no negócio né Aham Dá uma dica pra nós aí Por favor né mano Porque a gente tá fazendo no olhômetro né Olhômetro Então fechou família Deixa o like Se inscreve no canal e acompanha E amanhã Sai a parte 2 aí Da casinha Fechou Daqui a pouco na verdade Valeu Tchau 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 Tchau